Ele sabe planejar, criou e implantou projetos pra Goiás crescer Trouxe tanto resultado, estado organizado, VEC faz acontecer É Goiás que dá certo, ele sabe o que faz VEC luta pelo povo, é Goiás de novo, avançando mais VEC luta pelo povo, é Goiás de novo, avançando mais 4545, VEC deputado federal 4545, com ele o avanço é real 4545, VEC tem um ideal Coloca Goiás na frente, no congresso nacional 4545, VEC deputado federal 4545, com ele o avanço é real 4545, VEC tem um ideal Coloca Goiás na frente, no congresso nacional Coloca Goiás na frente, no congresso nacional Coloca Goiás na frente, no congresso nacional 9465, com ele o avanço é real FC avoir